Primeiro, eu quero te agradecer esse espaço e a confiança que sempre deposita no meu trabalho, no meu esforço. E gostaria também de agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando no Aconchego dos Seus Lares por essa disponibilidade de compartilhar conosco essas ideias. Primeiro, gostaria de dizer para vocês que as questões que eu vou apresentar aqui hoje, elas são muito antigas. E elas não são somente questões de estudo, questões que surgiram no estudo, na formação. São questões que me acompanham desde a infância, quando eu convivendo com o meu primo, Vinícius Estreda. Inclusive, hoje o Vinícius está de aniversário, gostaria de mandar um parabéns para ele. E amanhã ele estará aqui no Congresso Online. Na nossa convivência, em muitos momentos, eu me incomodei muito com expectativas baixas em relação ao aprendizado do Vinícius, do entendimento que ele poderia ter das coisas, do mundo. E desde aquela época isso já me intrigava. Depois eu tive a oportunidade, através de práticas no campo da educação, da clínica, aumentar e complexificar essas minhas questões. Isso virou pesquisa, isso que eu hoje vou compartilhar com vocês, virou pesquisa, principalmente a partir da experiência de escrita do livro Nunca Deixe de Sonhar, junto com o Vinícius. Que, inclusive, na segunda-feira, dia 31 de agosto, completamos 10 anos do lançamento dessa obra, que nós sabemos já auxiliou muitas famílias e muitas pessoas com a síndrome de Down. Mas, como eu estava dizendo, essa questão, ela se tornou um motivo de pesquisa para mim quando eu tive contato com a história do Vinícius e nós fomos informados que o médico, no momento de dar o diagnóstico da síndrome de Down, sentenciou, Crianças assim não aprendem. Isso me trouxe, desde que eu soube dessa sentença, uma certa dificuldade de aceitação, uma dúvida. E nós poderíamos pensar que o que esse médico estava dizendo, na verdade, era, Bom, crianças assim, com a síndrome de Down, com essa marca orgânica que convencionamos chamar síndrome de Down, já nasce, já que ele estava dando esse diagnóstico e esse prognóstico no momento do nascimento do Vinícius, com impedimentos em relação ao aprender. Isso já, desde esse momento, me causou muito incômodo, eu pensava muito nos efeitos disso na vida das pessoas, duvidava, e por ser também do campo da educação, falar algo tão determinante sobre o aprender era algo que não era tão fácil assim de aceitar. E eu acho que quando nós escutamos uma sentença como essa, nós temos duas hipóteses. A primeira delas é aceitar. Achar que isso está bom, que está certo, e tomar isso como uma verdade inquestionável. A outra hipótese é nós podermos nos questionar, duvidar, e aí várias perguntas vão ser possíveis. A primeira coisa que nós poderíamos nos perguntar é, será que uma antecipação como essa, de que alguém não poderá aprender no momento do seu nascimento, ou até mesmo hoje, com as técnicas avançadas que nós temos de diagnóstico pré-natal, poderíamos dizer algo de alguém dentro desses termos? Poderíamos dizer e antecipar que alguém não vai aprender por determinadas características genéticas? E se é possível isso, no que que essa ideia se apoia? No que que essa ideia se sustenta? E é por isso que eu pesquiso, como você já disse, há vários anos, as raízes históricas, o percurso teórico a respeito da síndrome de Down. Buscando entender como que essa verdade acaba sendo entendida como uma verdade, como essa ideia acaba sendo entendida como uma verdade, e buscando nas diversas áreas, seja na educação, nos estudos sobre deficiências, nos estudos genéticos e epigenéticos, algumas alternativas a essa ideia. E se eu estou aqui hoje, Alex e as pessoas que nos acompanham de suas casas, não é trazendo um posicionamento acrítico, sem embasamento, não. É o resultado de um esforço que eu já venho fazendo há muito tempo, em conjunto com os meus colegas, do meu grupo de pesquisa na URGS, em pensar e lançar luz a certas alternativas a esse pensamento. Mas também nós poderíamos nos perguntar, para começar a questionar, esse determinismo, será que essa é uma afirmação exclusiva do campo médico? Será que somente médicos, como nesse caso nós vimos, que na história do Vinícius, um médico falou a esse respeito? Será que só os médicos pensariam assim? Começamos já afirmando que não. Entendemos que essa ideia, ela parte de um discurso médico. E aqui eu gostaria de frisar, de um discurso médico. Por quê? Porque não acreditamos que exista um discurso médico, exista somente uma forma de pensar dentro desse campo, que é o campo de atuação médica, e do conhecimento médico. Mas existam formas de entender. Então, nós entendemos que essa compreensão parte de um discurso médico, mas, enquanto sociedade, nós compramos essa ideia, nós alimentamos esse discurso e nós reproduzimos esse discurso. Porque nós também dizemos várias vezes a mesma coisa. E gostaria também de deixar claro que a pesquisa, ela não é uma tentativa de confronto com essa ideia, com essas ideias. Mas sim uma tentativa de questionamento. E eu gostaria de perguntar para você, será que dentro da própria medicina, do campo médico ou até mesmo dos campos que informam a medicina, como é o caso da genética, da epigenética, nós encontramos questionamentos a essa ideia determinista? Na tese, inclusive, eu trago várias dessas exemplos de profissionais e teóricos que fazem essa proposta de questionamento. E ainda diria que esses questionamentos que nós propomos aqui são questionamentos que nós oferecemos e convidamos todos a fazer. Todos os profissionais, as pessoas que convivem com pessoas com a síndrome de Down, inclusive pessoas do campo médico, profissionais da área médica. Outra coisa que vocês poderiam me perguntar assim, mas, peraí, Karina, hoje não se pensa que eles podem aprender? Será que essa sentença do médico no momento do nascimento do Vinícius não seria uma sentença que já não acontece mais? Sinto muito desfazer essa alegria transitória, mas gostaria de informar que por mais que nós tenhamos alguns avanços nessa área, parece que a gente teve alguns progressos, mas ainda nós estamos andando em círculos. Por quê? Porque talvez hoje a gente diga que a gente acredita que crianças, pessoas com a síndrome de Down aprendem. Mas quando nós vamos aprofundar a nossa compreensão dentro desse aprendizado, nós vamos encontrar uma condição. Aprendem, mas. Aprendem, mas aprenderão mais lento. Aprendem, mas vão depender sempre de alguma ajuda. aprendem, mas esse aprendizado será sempre restrito àquilo que puder ser concreto. Ou seja, aprendem, mas não irão conseguir desenvolver estruturas de pensamento abstrato. Isso é muito atual. Basta a gente procurar em algumas fontes e nós vamos encontrar essas expectativas. E essas expectativas, essa forma de entender o aprender, essas restrições do aprender, elas são características da deficiência intelectual. Se formos ler alguns manuais descritivos, encontraremos essas características para a deficiência intelectual, que é a categoria diagnóstica na qual nós enquadramos a síndrome de Down. ou seja, vamos pensar novamente sobre essa sentença colocando mais algumas, alguns aspectos que poderiam estar ali, que o médico poderia ter dito. Todas as crianças assim, com síndrome de Down, não aprendem ou se aprendem. Os limites são claros, já são esperados, porque são deficientes intelectuais desde o seu nascimento por determinismo biológico. É isso que está por trás dessa sentença, quando a gente diz que uma criança que nasce com a síndrome já nasce deficiente intelectual. E eu acredito muito que essa associação não ser questionada, essa associação não ser pensada entre a síndrome e a deficiência intelectual é uma das razões que faz com que a gente não consiga avançar quando se trata do aprender para crianças sujeitos com a síndrome de Down. Então, eu vou propor para vocês que a gente possa nos imaginar diante de alguém que nos diga que toda criança com a síndrome de Down é deficiente intelectual desde o seu nascimento e que a gente possa fazer algumas perguntas. A primeira pergunta é que talvez nós poderíamos fazer várias perguntas, mas nós poderíamos, por exemplo, perguntar em relação à etiologia da síndrome para a genética, os estudos em epigenética também, será que para esses campos do conhecimento tão importantes na compreensão da etiologia da síndrome, aquilo que causa em termos genéticos a deficiência intelectual na síndrome de Down já é algo claro, pacífico? Será que é absoluto que há um consenso? Será que ainda não existem estudos nessa área? Em 1990, Jerome Legelme foi quem nos apresentou a hipótese da tristomia 21, já se perguntava quais genes estariam implicados nas causas da deficiência intelectual na síndrome. E ele já dizia que seria muito difícil termos clareza a respeito dessas relações. Em 2020, agora, nós temos acesso às pesquisas na área da genética e da epigenética que buscam esclarecer essa relação entre genótipo e fenótipo. Porque, justamente, ela ainda não é um conhecimento claro, não é algo que já está sabido. por exemplo, a equipe de estudos de Jane Lawrence, ela é uma professora de Neurologia e Pediatria da Universidade de Massachusetts, os estudos que ela já vem realizando e a sua equipe há muito tempo, ainda hoje, em 2020, o último estudo dela, busca entender como que isso se dá. Ou seja, alguém que diz com tanta certeza que a síndrome de Down causa deficiência intelectual, provavelmente não teve acesso a esses estudos atuais que ainda estão se perguntando, ou seja, a ciência, a genética ainda se pergunta. Não podemos ter tanta certeza sobre algo que ainda não é tão claro. Por outro lado, ainda pensando em algumas perguntas que nós poderíamos nos fazer, poderíamos ainda discorrer sobre as noções de aprendizado, de inteligência, nas diversas áreas. O que é aprender? Se você está me dizendo que alguém não vai aprender, o que é aprender para você? Qual é a sua noção de inteligência? O que você entende por inteligência? E nós sabemos que há estudos nas mais diversas áreas que já nos mostram que um pensamento que entende o aprender ou a inteligência como sendo única a usar, como sendo algo somente de atribuição do orgânico, algo que somente estaria na genética é algo que já não se sustenta. Pois esses estudos já nos mostram outros fatores que intervêm no aprendizado e na construção da inteligência. Hoje, então, eu quero convidar vocês para que a gente possa se perguntar sobre a deficiência intelectual. E que a gente pudesse, nesse momento, nos imaginar perguntando para alguém que tivesse tanta certeza de que a deficiência intelectual é algo dado na síndrome de Down que a gente pudesse perguntar. O que é a deficiência intelectual para você? Se nós formos estudar a história do conceito de deficiência intelectual, nós vamos ver, primeiro, que essa história não é linear e que essa história não aponta uma evolução na contribuição do conceito, em primeiro lugar. mas podemos também apontar uma imprecisão. Ou seja, existe um teórico que trabalha muito com deficiência intelectual, que é o Buda, ele nos traz uma provocação. Ele nos diz assim, será mesmo que nós sabemos quando estamos falando em deficiência intelectual e em deficientes intelectuais, será que sabemos realmente quem são eles? E aí, ele nos diz assim, mesmo no século passado, a multiplicidade de nomes para a sua condição foi extraordinária. Eu vou dizer algumas para vocês. Gostaria, inclusive, de pedir desculpas para a intérprete que vai ter que fazer todas essas interpretações desses temas. Atraso, comprometimento, comprometimento cognitivo, necessidades complexas, cretinismo, atraso ou deficiência no desenvolvimento, embotamento, subnormalidade educacional, fatuidade, debilidade, idiotismo, imbecilidade, desvantagem, comprometimento intelectual, dificuldades, incapacidade de aprendizagem, defeito, deficiência intelectual, incapacidade, desvantagem, retardo mental, moronismo, neurodisabilidade, neurodiversidade, oligofrenia, lentidão, necessidades educacionais especiais, etc. E aí, Buden nos diz assim, que se nós dobrássemos o número desses termos, ainda nós não chegaríamos na totalidade deles. É interessante pensarmos a respeito disso, porque nós acreditamos estar falando de algo muito claro, que todos vão entender quando nós dizemos deficiência intelectual, mas só esses termos já nos apontam o quanto é difícil ter uma precisão. E aí, eu pergunto para vocês, será que o conceito atual de deficiência intelectual diz mais do que os seus antecessores? Do que todos esses conceitos e essas terminologias, nós demos alguns exemplos, vamos para o DSM-5, que é o manual usado pela psiquiatria para diagnóstico de vários transtornos, inclusive, o que hoje nós chamamos deficiências intelectuais ou transtornos intelectuais. No DSM-5, nós encontramos uma definição para deficiência intelectual. que diz que a deficiência intelectual é um transtorno com início no período do desenvolvimento e inclui déficits funcionais tanto intelectuais quanto adaptativos nos domínios conceitual, social e prático. Parece uma descrição bastante ampla. e se nós pensarmos num profissional que vai fazer esse diagnóstico, além de ser uma descrição bastante ampla, que não nos traz muita clareza, o diagnóstico também tem aspectos subjetivos daquele que avalia. E mesmo nos diversos graus que a deficiência apresenta através do manual, desse manual diagnóstico, nós podemos pensar que mesmo com as explicações sendo muito detalhadas, porque se nós formos ver a deficiência intelectual leve, moderada, nós vamos ver uma série de descrições. Mesmo sendo uma explicação detalhada, é muito difícil identificar essas manifestações e os limites disso em cada sujeito avaliado. É muito difícil para aquele que diagnostica, para aquele que avalia. Se formos ver os critérios para diagnóstico, já tentando facilitar a tarefa daquele que vai diagnosticar, nós vamos ver que o funcionamento intelectual ele costuma ser mensurado com testes de inteligência administrados individualmente. Mas aí nós podemos nos perguntar que conceito de inteligência é esse que pode ser mensurado, pode ser avaliado e calculado através de alguns testes. Nós sabemos que há vasta literatura questionando o conceito de uma inteligência que possa ser entendida como um dado já positivo, um dado já sabido e que possa ser mensurado, que possa ser contabilizado. Nós temos uma vasta literatura e ela ainda está produzindo. Há muitos questionamentos nesse sentido. Mas, o que eu gostaria de compartilhar com vocês é que no caso da síndrome de Down há uma observação. Em casos em que a deficiência intelectual está associada a uma síndrome genética, como é o caso da síndrome de Down para esse individual, pode haver uma aparência física característica. Ou seja, para o diagnóstico da deficiência intelectual nós precisamos aplicar testes individuais, mas quando há uma síndrome o diagnóstico está associado à característica física que aquela pessoa apresenta. Nós tiramos o direito das pessoas com a síndrome de Down de serem testadas em sua inteligência através desses testes que nós mesmos muitas vezes questionamos dizendo que elas, por suas características físicas, já são diagnosticadas como deficientes intelectuais. Mesmo que há toda uma influência nos manuais diagnósticos, há toda uma influência nos sistemas de classificação hoje, pensando que as deficiências não são somente atribuídas pelo biológico, mas há uma outra forma de compreender as deficiências que é pensando a respeito dos apoios, das barreiras que a pessoa encontra na sociedade para poder atuar, para poder ter uma vida mais autônoma. Essa compreensão dos apoios que eles precisam ser levados em consideração na avaliação da inteligência está em todas as nossas conversas, nas literaturas, nos manuais, inclusive nos sistemas de classificação. Mas, para as pessoas com síndrome de Down, que têm uma característica genética que nós atribuímos como causa de deficiência intelectual, esses apoios não são restituídos. E aí, eu pergunto para vocês, será que dizemos que alguém é deficiente intelectual porque nasceu com a característica genética da síndrome de Down e tirar dessa pessoa o direito de que outras coisas sejam avaliadas no diagnóstico não é, no mínimo, injusto. Por isso, que o que hoje nós estamos propondo aqui é fazer um alerta. Fazer um alerta de que nós estamos repetindo algo que vem sendo dito de forma repetitiva há mais de 130 anos sem questionar como se fala, como se diz e por que se diz. E não é por falta de argumentos. Nós temos várias pesquisas que tentam mostrar em diversos campos de atuação e de conhecimento em diversos países que tentam questionar esse determinismo. Cinco minutos, Karina. Mas, tá bom, mas, nós, essas pesquisas parecem não ter força para adentrar esse escudo. E nós podemos dizer que, com base nesses estudos, nessas ideias que são apresentadas, continuar dizendo que alguém que nasce com a síndrome de Down é deficiente intelectual por determinismo genético é, no mínimo, algo ultrapassado. Mas eu queria, para concluir, esclarecer alguns pontos. Primeiro, é que, quando eu afirmo isso, eu não nego a importância do aspecto orgânico, de forma nenhuma. Mas eu pergunto, será que a deficiência intelectual pode ser entendida somente pelo viés orgânico? Somente como sendo determinada pelo orgânico? Outra coisa, não objetivo com isso criar uma tese contrária. Dizer que não há deficiência intelectual na síndrome de Down. Não é isso. A deficiência intelectual na síndrome, ela existe, ela sempre existiu, ela vai continuar a existir. O que eu proponho aqui, com essa reflexão, é que a gente entenda que o que é tido como algo absoluto passe a ser uma probabilidade. Tomemos algo que hoje é entendido como absoluto e passemos a entender como uma probabilidade. E também não quero dizer que a deficiência intelectual, então, é resultado somente de uma privação cultural, como se agora nós fossemos culpabilizar e dizer que a sociedade errou, que a culpa está na educação, está na família, que é o social responsável pela deficiência intelectual. Não. isso seria tão ingênuo, tão reducionista quanto dizer que alguém é deficiente somente pelo seu organismo. Mas, essa proposta, ela é feita porque eu acredito muito que desassociar deficiência intelectual da síndrome nos permite várias coisas. Primeiro, nos permite outra possibilidade, que pessoas com a síndrome de Down possam não ser deficientes intelectuais, porque hoje a gente só tem uma alternativa, são deficientes intelectuais e ponto. Inclusive, que se alguém não for, essa pessoa tem o direito de não ser. Nós temos vários exemplos de pessoas que não têm características da deficiência intelectual, mas não tiveram direito, por exemplo, a desempenhar, mesmo formados, mesmo com uma graduação, uma pós-graduação, não puderam desempenhar o seu papel porque não poderiam trabalhar, pois eram deficientes intelectuais e a síndrome é um tipo de deficiência intelectual. E principalmente porque eu acredito muito que o que desassociar tem efeitos no que a gente espera das pessoas com a síndrome e principalmente no que a gente faz em relação a elas. E esperar mais é muito coerente com o que a gente pensa sobre o potencial humano. E esperar dessas pessoas, as pessoas com a síndrome de dar o que se espera do potencial humano, não é uma questão da ciência, da medicina, da genética, da educação. Para mim, é algo, acima de tudo, moral, com suas implicações éticas. Por isso que eu deixo esse convite a vocês que a gente possa fazer esse questionamento. Muito obrigada por esse espaço. tchau. Tchau.